Olá, vamos conferir a previsão do tempo aqui para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Neste fim de semana, uma nova frente fria que avança no estado vai provocar muita chuva e ventos aqui que podem chegar a cerca de 70 km por hora. O ar quente e úmido espalhado pelo país também acaba contribuindo para a formação de nuvens bem carregadas. Vamos conferir como ficam as temperaturas? Em Erechim, no sábado, a mínima será de 18 graus, a máxima de 25 e pode chover cerca de 19 milímetros. A umidade relativa do ar fica em torno de 65%. No município de Ipiranga do Sul, a mínima será de 18 graus e a máxima será de 25. No município de Três Arroios, a mínima será de 22 graus e a máxima de 28. Já para o domingo, aqui em Erechim, a mínima será de 18 graus, a máxima de 23 e pode chover cerca de 35 milímetros. A umidade relativa do ar fica em torno de 65%. No município de Ipiranga do Sul, a mínima será de 18 graus e a máxima de 24. E no município de Três Arroios, a mínima será de 21 graus e a máxima de 28. Mais informações sobre a previsão do tempo, você confere no site do Bom Dia. Obrigada. Obrigada.